Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. O carbeto de tungstênio é uma substância muito dura e por essa razão é utilizado na fabricação de vários tipos de ferramentas. A variação da entalpia da reação de formação do carbeto de tungstênio a partir dos elementos carbono e tungstênio, ela é difícil de ser medida diretamente, pois a reação ocorre a 1400 graus. No entanto, pode-se medir com facilidade os calores de combustão dos elementos carbono e tungstênio e do carbeto de tungstênio também, utilizando outras reações, que são essas reações aqui, a primeira, a segunda e essa terceira reação aqui. Pode-se então calcular o valor das entalpias de reação abaixo e concluir-se se a mesma é endotérmica ou exotérmica. Então, olha só, a gente quer descobrir qual que é a variação de entalpia dessa reação por meio dessas outras três reações. O nome desse conteúdo aqui que a gente está estudando chama-se Lei de Hess e está dentro de um assunto maior chamado termoquímica. Então, dentro da termoquímica, nós utilizamos a Lei de Hess, que é basicamente você utilizar outras equações químicas que têm as mesmas substâncias da equação química que a gente quer medir o calor de formação de uma determinada substância. E aí a gente faz tipo um quebra-cabeça. Eu falo que é um quebra-cabeça, né? A gente vai tentar montar essa equação por meio da de cima. Aí como que vai funcionar? Observe que aqui você tem o Tugstern, o W. Nas três equações de cima, qual delas tem o Tugstern? Só o W, assim, W sólido, do jeito que está aqui, essa primeira. Só que nessa primeira tem dois mols do W. Então, você tem que deixar a mesma quantidade, tem que ser um mol só de W, igual essa daqui. O que você vai fazer? Você vai multiplicar essa equação química inteira por 1 sobre 2, por meio, 0,5. 0,5 vezes 2 vai dar 1. Então, eu vou copiar aqui embaixo como vai ficar a equação. Primeira equação, depois de multiplicar por meio, vai ficar W mais 1,5 de O2, produzindo, eu poderia colocar 3 sobre 2 se fosse concentração, tá? Produzindo W, O3 e o ΔH da reação, ele também é multiplicado por meio. Então, se você pegar 1.680,6 e multiplicar isso por 0,5, você vai ter metade desse valor. Vou multiplicar aqui por 0,5, a gente vai ter 840,3 kJ. Então, você vai colocar aqui, ó, que temos menos e é negativo ainda, tá? Porque aqui era negativo. 1.000, é, menos 840,3 kJ. Na próxima equação, nós temos o carbono grafite aqui, ó, e temos carbono grafite aqui também. Então, na mesma quantidade, aqui é 1, aqui é 1. Aqui tá no reagente, aqui também tá no reagente. Então, você não vai fazer nada com a segunda equação, você só vai copiar ela. Carbono mais O2 vai produzir dióxido de carbono e o ΔH da terceira reação, que a gente não fez nada, né? Vamos só copiar. Menos 393,5 kJ. Na terceira reação, a gente tem o WC. Só que o WC aparece como reagente e aparece uma quantidade diferente. Pra corrigir a quantidade, ó, é 2, então eu vou ter que multiplicar por meio. 1 sobre 2, ou 0,5, tá? Isso aqui vai corrigir a quantidade. E aí, já pensando aqui no valor da variação de entalpia, 2.391,6 vezes 0,5 daria 1.195, menos 1.195,8. Só que, além de multiplicar, a gente vai ter que inverter a equação. Quando a gente inverte a equação, o reagente vira produto, o produto vira reagente, a variação da entalpia, ela muda de sinal. Era uma reação aqui, essa terceira, exotérmica, liberava calor, agora em endotérmica, porque eu inverti ela. Então, ΔH dessa terceira reação, vou colocar aqui já, ele vai ser mais 1.195,8 kg. Com relação à equação, a gente vai copiar ela invertida. Então, só que invertida e com os coeficientes pela metade, porque eu multipliquei por meio. Então, vai ficar, ó, CO2 vai ficar CO2, não 2O2. O 2WO3 vai ficar WO3, produzindo. 5O2 vai ser para a gente a mesma coisa de 2,5O2, metade, mais 2WC vai ser só WC. Agora, a gente vai somar as três equações. Somando as equações, você vai cortar o que é igual antes e depois da seta. Por exemplo, WO3, WO3. São iguais, um está antes, outro está depois da setinha. Então, você corta. CO2, corta com CO2. Aqui eu tenho 1,5 de O2 para cortar... 1,5 não, eu tenho mais 1 O2 aqui, ó. Então, no total, eu tenho 2,5 O2. 1,5 mais 1 dá 2,5. Vou cortar 2,5 O2 aqui com 2,5 O2 aqui. O que sobra para a gente? Sobra. É carbono mais tubo externo. Quer dizer, o carbono grafite, tá? Eu não tô colocando os estados físicos e também a informação de que ele é o carbono grafite. Então, formando o W, o WC, tá? E o ΔH, você vai fazer a mesma coisa. Você vai somar esses valores de ΔH. Você tem o 1195,8, só que negativo aqui você tem 840,3 mais 393,5. Negativo, ó, a soma desses dois valores daria menos. 1.233,8 quilojoules. Quilojoules. Se você somar esse valor aqui, na verdade, vai ser quase como uma subtração, né? Com esse positivo, 9,5,8, vai dar 38 negativo porque fica o sinal do maior. Pega o maior menos o menor aqui, só que o sinal você tem que deixar o do maior, tá? Então, ficou menos 38 quilojoules. Essa é a energia da reação. Como o ΔH dessa reação, ele é menor do que zero, a reação é exotérmica. Ela é uma reação que libera calor, tá bom? E a reação é essa, basicamente é isso. A gente se encontra em uma próxima semana. Wow. Wow.